Ô Cláudio, como é o nome dessa música aí, Cláudio? Te amo demais! As noites sozinho, esse é o nome que chamo Vou fazer a saideira É paixão demais! É paixão até ela voltar pra casa, aquela desgraçada Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei Vai! Só sei que eu te amo demais As noites sozinho, esse é o nome que chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei que eu te amo Obrigado, obrigado a todos aí Cadê a menina que ia cantar? Fui embora Fui embora